Música Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça determina que Justiça em Sorocaba, no estado de São Paulo informe a Defensoria todas as medidas de segurança em andamento O colegiado determinou que a Corregidoria dos Presídios de Sorocaba forneça à Defensoria Pública de São Paulo a relação dos processos da comarca em que tenha havido a aplicação de medidas de segurança contra pessoas com deficiência informando os respectivos dados cadastrais e os locais de cumprimento das medidas O pedido tem o objetivo de dar condições à Defensoria de fiscalizar o atendimento da resolução conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público que determina a revisão anual da legalidade da manutenção de prisões e internações de adolescentes e medidas de segurança O Tribunal de Justiça de São Paulo denegou o mandado de segurança impetrado pela Defensoria Segundo a Corte, todos os processos estavam à disposição dos defensores públicos que poderiam fazer o levantamento por seus próprios meios No recurso ordinário ao STJ, a Defensoria apontou irregularidades na aplicação das medidas de segurança como a remessa tardia dos autos para análise de sensação de periculosidade e a continuidade do trâmite de processo cuja medida de segurança já havia sido objeto de indulto O ministro Og Fernandes, relator do recurso ordinário afirmou que apesar da existência da resolução conjunta do CNJ e do CNMP há mais de 10 anos, aparentemente ainda não existe em Sorocaba uma relação das medidas de segurança em cumprimento, situação que não pode perdurar O ministro destacou ainda que a Convenção de Nova Iorque sobre Pessoas com Deficiência impõe aos Estados-membros a coleta de dados e informações para a promoção de políticas adequadas a essa população nas quais se inclui a proteção judicial no âmbito das medidas de segurança Seguindo o voto do relator, por unanimidade, a segunda turma, entre outras coisas deu provimento ao recurso ordinário da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e deu o prazo de um ano para que seja entregue à Defensoria a lista dos processos com medidas de segurança em andamento e de 180 dias para a apresentação do rol dos processos que envolvem pessoas idosas submetidas a medidas de segurança há mais de 5 anos e até a próxima!